Há 30 anos o Metallica decidia mudar os rumos de sua carreira e lançava o que para muitos é até hoje seu disco mais importante. E esse assunto a gente discute aqui no Assunto E-Rock. Fala galera, meu nome é Bruno Eduardo, vocês estão no canal Rock'n'Bord e hoje nosso assunto é Metallica, uma das bandas mais comemoradas da história do rock, principalmente do Heavy Metal. E hoje o assunto é o quinto álbum de estúdio do Metallica, muito conhecido como Black Album, um álbum mônimo lançado em 1991. Só que antes de começar o debate aqui, eu pedi para você se inscrever no canal, para continuar recebendo suas notificações, acionando o sininho aí, para sempre participar dos debates. Se você ver o nível dos comentários aqui no debate, você pode ver que a galera aqui entende mais, então só para enriquecer cada vez mais o debate, é importante que você esteja aqui recebendo os vídeos e comentando. Então acione o sininho de notificação e se você gostou do vídeo no final, deixe sua curtida, beleza? Nos anos 30, a metade já era uma banda muito cultuada no nicho do Metallica, fazia parte de um movimento fundamental para a história do Rush Metal, que era o Big Fork, o Antrax, o Megadeth, o Slayer. Eles eram bem conceituados entre os Headbangers, isso por conta de alguns discos que até hoje muitos fãs colocam como os melhores de lançados para o Metallica na carreira. Aquela trilogia básica aqui do Thrash Metal, que é Kinemal, Hydro Light e Massive Puppets. Mas o Itaq não se acomodou e quis fazer voos maiores, e decidiu já começar a expandir o seu som. Isso coincidiu logo que a banda teve uma fatalidade na carreira, que perdeu o batista Cliff Burton, e acabou recrutando Jason Nilsad, e lançaram um disco também muito cultuado entre os fãs, que é o Andeus For All. Mas a história seguia que vinha mudar definitivamente a carreira da banda. Então em 1991, Metallica lançava este disco aqui, Metallica, homônimo, e acabou sendo apelidado por Black Album. Então, pela capa toda preta, no vinil ficava um reflexo, ficava mais evidente, uma cobra aqui no canto e tal. E queria se tornar até hoje o seu disco mais vendido de todos os tempos. O disco Metallica mais vendido é ainda o Black Album. O que muita gente não sabe é que quando este disco foi lançado em 1991, muitos fãs não curtiram o lançamento do Black Album. E consideravam você que gostasse do disco na época, modinha. É verdade. Só que essa modinha já dura um 30 anos, já que você ouveu o show do Metallica atualmente, e deve tocar 7, 8 músicas do Black Album nas apresentações de um disco que tem 12 canções. E hoje a pergunta que fica é, será que o Black Album realmente é o disco mais importante da carreira do Metallica? Bom, comenta aí. Já começa a colocar seus argumentos aqui e vamos acompanhando o vídeo. O fato é que o álbum estreou em número 1 nas paradas da Billboard. Ficou 4 semanas direto. Vendeu mais de 40 milhões de cópias no mundo inteiro. Até hoje um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Ele teve 6 faixas com singles, vários sucessos. Você vê só o lado lado disso, que no caso eram as primeiras músicas aqui. Temos Enter Sandman, Sabatrol, Don't Forgiven, Wherever I May Run, que inclusive levou o nome da turnê. Tem várias músicas como Nothing Matters, que é da jornal do B, mas é uma música que já mostra bem a diferença do som do Metallica. A banda ficou muito impressionada com o Bobby Rock, com o produtor Bobby Rock, depois que ele gravou um disco do Motley Crue, o Doctor Feel Good. E o Bobby Rock realmente foi um cara fundamental nessa mudança da sonoridade, da proposta do Metallica. O Metallica queria realmente mudar o seu som, mudar a sua proposta. E o Bobby Rock acabou conseguindo fazer isso. Lógico, muitas brigas, o período de gravação foi muito complicado. A banda durou 1 ano e 2 meses só produzindo o disco. Ou seja, teve um gasto absurdo de estúdio. Crises internas, 3 dos 4 integrantes se separaram de suas mulheres. O Kirk Hammett, o próprio Jason Nilsson, que acabou de entrar na banda, coitado. O Patricia Desert também. Só o James Hatchfield conseguiu passar meio que ileso na questão matrimonial. O Bobby Rock sugeriu que a banda gravasse os discos ao vivo, sem que gravasse de formas separadas. E também fez com que o James Hatchfield desse mais atenção para a voz. Tanto que o James Hatchfield fez aula de canto para gravar o deck álbum. Então você vê que a banda já tinha uma nova concepção, porque eles queriam fazer com sua música, com sua arte. Eles queriam realmente evidenciar que eles tinham uma capacidade de composição muito grande. Eles queriam realmente mostrar que eles tinham muita riqueza musical. Como dito aqui, o processo de gravação foi bastante tenso entre a banda e o Bobby Rock. Discutiram várias vezes. O Bobby Rock, quando terminou a gravação, não queria mais gravar com os caras. Mas isso acabou não acontecendo, porque o Bobby Rock acabou gravando para a banda até 2003. O último disco dele foi o Sun Tanger, muito contestado até, porque a galera não gostou muito da masterização. O processo foi tão tenso que a banda demorou, depois do Black Album, 5 anos para gravar o novo disco. No caso, o Load, que acabou o polêmico. O Load dividiu ainda mais os filmes da banda. Aí que a banda foi realmente acusada de ser vendida. A importância do Black Album é que ele muda de vez a roupagem do Metallica. Muda a imagem do grupo perante ao grande público. A gente começa a fazer turnês gigantescas. Inclusive, logo depois do Black Album, a entrada é uma turnê com Guns N' Roses. Um turnê imponente, só de estádios. Começou a se tornar uma banda muito presente na MTV. Foi um grande veículo de disseminação do rock entre a juventude. Então, o Metallica incluiu vários vídeos. Foi Enter Cinema, foi The Unforgiven, foi Now Faced Matters. E a partir dos próximos discos, mais clipes vieram. E aí, o Metallica já mudou o seu público-alvo. Isso torceu o bico da galera mais raiz. A galera não gostou muito de ver o Metallica estourado entre o pessoal do pop. Mas o fato é que a gente pode dizer que, se não fosse o Black Album, o Metallica não seria essa mega banda como é hoje. E muitos fãs dessa nova geração não teriam essa paixão que tem pelo Metallica. Eu digo até, inclusive, que as duas bandas que renovam fãs no metal, é o Metallica e o Iron Maiden. As bandas que você vai no show, você vê molecada, você vê pessoas de média idade, você vê galera mais antiga. São bandas que realmente conseguem sempre estar renovando seus fãs. Mas isso, lógico, decorrência das escolhas que essas bandas tiveram na carreira. As mudanças sonoras, as mudanças de propósito. E o Metallica com o Black Album, ele fez uma escolha. E essa escolha levou a banda a esse patamar que eles têm até hoje. A Kering definiu muito bem essa importância do Black Album na carreira do Metallica. Ela disse que o Metallica com o Black Album saiu do gueto do metal para uma plataforma de metal global. E que realmente isso aconteceu com o Metallica após o lançamento do Black Album. Mas a pergunta que fica é, será que essa mudança da proposta do Metallica para um rock mainstream fala do Black Album o álbum mais importante da carreira do Metallica? Bom, eu quero que você deixe sua opinião aí, daquele debate. Justifique ela. Aqui os debates são muito legais, as pessoas colocam suas opiniões. Muito embasamento. Eu gosto que os fãs, os fãs vêm aqui e sempre comentam com muita propriedade. E a gente vai debatendo e vai cada vez enriquecendo mais esse debate. Na minha opinião sim, o Black Album é o disco mais importante do Metallica. Por tudo que a gente falou aqui no início. Por essa importância da renovação. Talvez a gente não tivesse nem metade dessa renovação do Metallica. Nem dos fãs, principalmente. Se fosse essa inclusão do Black Album no grande mercado. No grande nicho de rock mainstream. Tá pra mostrar a importância do Black Album, mesmo quase três décadas de lançado. Tem um evento no Vivo Rio, numa orquestra sinfônica, tocando o Black Album inteiro. Então, se você puder, você vai lá conferir. Esse evento acontece no Vivo Rio, dia 19 e 20 de junho. O link pra você comprar os ingressos, tá aqui na descrição. E vai rolar um sorteio de ingressos no Rock on Board. Onde você pode... Também vai estar o link embaixo. Onde você vai conseguir ver esse sorteio. Você poder participar. Também vai estar rolando a nossa página do Facebook. Então, fica ligado. E uma das regras é você ser inscrito aqui no canal. Então, você se inscreve aqui no canal. E ó... Vai nos links aqui pra ver como você pode adquirir os ingressos. E participar do sorteio desse... Pra ir assistir esse evento que vai ser muito legal. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Coloque o espaço com seus fãs de Metallica. Pede pra galera entrar aqui e discutir esse assunto. Pode contestar. Pode colocar. Vamos entrar no debate. Enriquecer cada vez mais. Mostrar como é importante a carreira do Metallica. A história dessa banda tão fundamental na história do metal. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo aí no assunto é rock. Espero vocês aqui. Casa é nossa. Rock on! Rock on! Rock on! Rock on! Rock on! Rock on! O que é isso?